Antes do Chorão morrer, eles estavam começando a fazer um disco. Isso foi em 2012, eu acho. Um ano antes, então. É. E aí, ele estava muito propenso para que eu voltasse para o Charlie Brown para produzir esse disco. E o Cleo era ao mesmo tempo... Dando ideia. Dando ideia e tal, porque precisava de alguém lá para organizar, para fazer, pô, para o negócio sair direito. Eles estavam fazendo sozinhos, numa situação, grava a bateria aqui, vai gravar a bateria em outro lugar, não sei o que, escreve. E o cara completamente louco, que abandonava e voltava. O graveto já estava na banda e tal. Eu sei que a última vez que eu falei com ele, ele estava muito propenso e falou, Não, eu queria que você fizesse o disco e tal, não sei o que, vamos conversar, vamos conversar e tal. Passou-se umas três semanas. O Kleber me liga de madrugada. Falou, e aí, meu, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E aí, ele falou, eu te conto uma coisa aqui que é meio chata. Ele falou, o que foi? O Alexandre morreu. O Alexandre faleceu. Falei, como assim, cara? Ninguém, eu não acreditei. Falei, que isso, não sei o que, veio aquela coisa, sabe? Tô aqui na casa dele, aconteceu isso aqui, é aquilo que todo mundo já sabe, né? Que aconteceu com ele. E aí liga o Champignon, aí liga e os caras, a gente se falando e tal, e vendo o que que é. Até eu lembro de ter falado para o Champignon, eu falei, moleque, não vai lá. Não vai lá, não vai lá agora, não vai cair na besteira de ir lá agora. Tá, tá bom, pode deixar, não sei o que. Bati o telefone, passou 10 minutos, eu vejo o Champignon na frente do prédio dele lá, saca? Indo lá, vendo que, pô, o amigo, né, velho, como é que ele não ia, né? Até tem uma cena, assim, que eu vi na televisão, o Champignon na guia, né? Ele tava na guia, sentado na guia, assim, se lamentando a morte dele e tal. Pô, como é que o cara foi fazer isso aí? O que que aconteceu? O que que não aconteceu? Eu falei, tá bom. O Chorão morreu. E agora? Aí eu comecei a receber notícias deles. A gente não pode parar. O Charlie Brown depende de muita gente. A gente tem que continuar, de alguma forma ou outra. Mas como nós vamos continuar? Não, a gente pode mudar o nome pra A Banca, saca? Isso, eles conversando entre eles lá, né? Se decidindo e tal. Eles mudaram o nome da banda pra A Banca, botaram o Champignon pra ser o vocalista da banda. O Champignon já tinha alguma experiência com isso, porque quando o Champignon saiu da banda pela primeira vez, que ele teve aquela briga feia com o Chorão, e ele foi fazer a banda dele que chamava Revolucionários, ele falou, meu, tô com uma banda assim, Revolucionários. Eles disseram, vamos fazer um disco, quero que você faça, tal, não sei o quê. Eu fui lá e fiz o disco dos Revolucionários com o Champignon cantando. E o Champignon me surpreendeu, saca? Como vocalista, eu falei, porra, o moleque tá mandando bem, tocando baixo e cantando, e umas putas músicas legais. O disco cheio de recadinho pro Chorão. Você vai queimar no inferno, não sei o quê. Foi aquelas coisas, né? Que eu falava, dá uma risada, eu falava, puta, meu, para de mandar recado pro cara nas músicas. Mas é isso aí. E aí veio aquela coisa toda, o Champignon voltou pra banda e tal, e quando o Chorão morreu, ele tava na banda, né? E eles fizeram a banca, quiseram continuar com a banca, com um argumento. Que ficava todo mundo dividido. Pô, vocês vão continuar? O cara nem esfriou ainda, o cara acabou de morrer, bicho. Saca? O cara, porra, amigo, velho. Pô, espera o cara, né? Para, para todo mundo. Não, a gente não pode parar, porque tem muito show marcado, tem muita gente dependendo disso. Saca? O Road e toda a graxa lá, que fazia parte da produção, dos shows e tal. Então, eles decidiram continuar com a banda. E o Champignon, ele tava muito abalado com isso. Tanto que ele ia muito lá em casa e falava, mas não sei como é que eu vou me virar e tal. O que que eu vou fazer? Eu falei, bicho, você tem que assumir o teu posto. Você não quer mais tocar baixo? Você quer que a Lena toque baixo no teu lugar e você vai virar vocalista? Você tem que estudar isso de alguma forma, né? Mas, ao mesmo tempo, o Champignon não tava com a cabeça boa, né? Ele tava muito atordoado, muito atormentado com isso. Com a morte do Chorão e com todas as coisas que aconteciam na vida dele. Tu acha que ele tava tentando fingir que tava de boa? Eu acho que ele não conseguiu ficar bem, saca? Então, ele fazia, ele ia nos programas de televisão, fazia a show e esquecia a letra de música. Ele não tinha aquela coisa que o Chorão tinha. O Champignon é baixista, era um gênio do baixo, né? Não um frontman que ia lá ser o que o Chorão foi a vida inteira. E tentar fazer o que o Chorão fazia. Mas ele tentou. Só que os fãs começaram a crucificar o Champignon. Literalmente. Eu vi a foto no Facebook do Champignon, assim, pendurado numa cruz. Assim, os fãs fazendo isso. Saca? Eu falava, o que é isso? Que absurdo. E passou um tempo e tal. Passou esses quatro, cinco meses do Champignon tentando fazer essa coisa assim. Um belo dia. Alguém me ligou. Alguém não. Comecei a receber um monte de mensagem. Aí vindo mensagem, meu telefone. Plim, 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 plim. Será duas, três horas da manhã. O Champignon morreu, o Champignon morreu. Eu falei, ah, isso é brincadeira. Era na época que todo mundo estava matando todo mundo, assim. Você lembra? Notícia fake. Não sei quem morreu. É, notícia fake. Eu falei, ah, não liguei. Isso aí é fake. Aí, depois da décima mensagem, né? Falei, caralho, isso aí é verdade. Eu comecei a falar com um, falar com o outro. Falei, não, é isso aí. É verdade mesmo. Saca? Ele estava lá com a Cláudia, estava lá num bar com o Oscar e mais a mulher do Oscar e mais não sei o quê. Depois eles deixaram ele no apartamento, a Cláudia subiu com ele, não sei o quê. Ele foi lá, entrou no quarto dele e deu um tiro na cabeça. E isso ninguém viu vindo isso acontecer? Não, não. Ninguém viu. Ela deve ter visto. Não, eu digo, isso acontecer, ninguém percebeu que poderia acontecer? Nessa época, o Charlie Brown estava muito carente de empresário. Porque, na minha visão, o empresário é o cara que cuida da banda. Ele cuida da saúde dos caras. Tanto que, quando o Chorão morreu, eles estavam sem empresário. Eles tinham apenas um vendedor de show. Que eu não classificava de empresário. Para mim, aquilo era um vendedor de show. Porque, é assim, a pessoa, apesar de gostar do Chorão, não tinha como chegar no Chorão. O Chorão era um cara muito violento. Então, se ele entrasse num hotel e ficasse três, quatro dias lá e falasse para o gerente, não deixa ninguém subir? Ninguém subia. Saca? Só que o empresário tem que ter culhão para chegar e falar, vou subir sim, vou pegar o cara, botar numa camisa de força porque ele não está bem e vou internar o cara. Saca, meu? E ninguém fez isso. Então, foi aí que o Chorão... Puta, esse microfone está falando. Foi aí que o Chorão deu uma escapada e ficou sozinho e aconteceu com ele o que aconteceu. Saca? Agora, o Champignon, eu acredito que o Champignon, eu não sei o que passou na cabeça dele, mas ele estava muito carregado, muito carregado mesmo, porque há três dias antes de acontecer isso, ele foi lá em casa, ele falou, bicho, eu não sei, os fãs estão fazendo isso comigo, os fãs... Eu falei, calma, moleque, calma, você tem que fazer teu papel, vai lá, você vai conseguir. Aí eu dei um puta abraço nele, isso aí foi até na rua. A gente saiu de casa, eu fui até com ele no carro e me deu um puta abraço. Mas deu um abraço apertado mesmo, assim, saca? Três dias depois, ele se suicidou, saca? Então, eu senti mais a morte do Champignon do que o Chorão. O Chorão foi aquela coisa, ele achou que ele era de ferro, né? Ele não... Não sei. Ele achou que ele era de ferro, achou que ele foi se aguentar, todas as coisas que ele fazia. Agora, o Champignon, acho que tinha uma parte de desgosto ali, ele tinha uma ligação muito forte com o Chorão, sempre teve, eles sempre brigaram muito, que nem pai e filho, que nem irmão. E o Champignon sempre perdia, né? Sempre levava... Ele se sentia muito pressionado depois. Exatamente. E ele... Cara, foi muito triste, cara. Foi uma coisa muito triste mesmo que aconteceu com o Champ, saca? E ele era... Eu tinha um carinho muito grande por ele. Ele era o meu pupilo ali, saca? Eu conheci o Champ quando ele tinha 16 anos, cara. Na tua casa, né? Até então ele tava com 37. Saca? E morreu. E depois disso, como é que a tua vida seguiu no mundo da música? Cara, aí aquela coisa, né? Acabou banca, acabou Charlie Brown, acabou tudo. Ficou todo mundo recolhido durante um tempão. E... E vivendo um pouco disso, né? De tentar driblar essas coisas. As pessoas procurando todo mundo pra saber o que tinha acontecido. O que que era? Aquela coisa de enterro, de velório. De... Puta, coisa chata, né? Eu... Acabei... É... Partindo pra outra, assim. Falei, não, eu vou continuar trabalhando. Fazendo as bandas que eu tô fazendo. Saca? Ajudando o pessoal aí a se levantar. Na música. Fazendo um monte de... De banda diferente. Um monte de artista diferente. Tanto que eu fui até trabalhar com a Fernanda Porto. Fui fazer um DVD com a Fernanda Porto. Fiz seis discos com o Biquini Cavadão. É... É... Trabalhei muito com o Strike. Uhum. Fiz dois discos com o Strike. É... Puta. É... Fiz um disco com o Beto Lee. Pouco antes. Que ganhou um prêmio, né? Inclusive. Que ganhamos um Grammy com isso. Melhor álbum de rock com isso. Foi do... É... De 2012. O Chorão não tinha ainda... Ainda morrido. Mas é... Mas eu... Eu já tava longe disso. Aí depois que o Chorão morreu. Sobrou esse disco. Que eles tinham começado e não tinham terminado. Aí o Tiago chegou pra mim e falou assim. Olha. A gente tem que terminar esse disco. O Chorão queria que você fizesse. Saca? É... E... Quer fazer esse disco? Você vai fazer... Eu falei. Tudo bem. Ele falou. Eu falei. Mas como é que nós vamos fazer? Ele falou. Não. Eu... Eu... Pede o material pra não sei quem lá do estúdio. Lá e tal. E eu pedi o material. Eu vi que tinha um monte de voz guia, cara. O Chorão não tinha cantado todas as músicas. Ele tinha cantado duas ou três músicas desse disco. Então foi um serviço... Arqueológico ali, sabe? Pra... Tentar... Deixar a coisa boa. Usar a guia mesmo. Usar a guia da voz dele. Sabe? Mal gravada. Sabendo que ele tinha gravado aquela guia deitado no chão com o microfone assim. Sabe? E... Sabe? É... E a gente conseguiu fazer e ter um resultado muito legal, cara, nesse disco. Foi um disco muito difícil de fazer. É lógico que eu fiz... A gente fez sozinho, sem a presença da banda, a música. Porque a maioria das coisas já estavam gravadas. A gente gravou os baixos do Champion de novo. Gravamos todos os baixos lá em casa. As baterias já estavam gravadas. Mas cada música tinha um som de bateria diferente. Porque algumas tinham gravado... Eles tinham gravado no Marcão. Outras eles tinham gravado no Mega. No Estúdio Mega. Então o som era muito diferente. Sabe? A captação muito diferente de tudo. Som de guitarra diferente. Som de voz diferente. Então assim, eu mergulho desse disco por causa disso. Porque o resultado final ficou muito legal. Qual é o nome desse? É o La Família 013. Foi o último disco do Charlie Brown. E... Já com um contrato com a Som Livre. E... Também foi disco de ouro. Certo? E... 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 Obrigado.